Olá pessoal do Veracruz, tudo bem com vocês? Então pessoal, espero que estejam todos bem, para o mais rápido possível voltar para a nossa escola, certo? Então pessoal, o que vamos ver hoje? Na verdade vamos rever, certo? Lembram do vocabulário sobre as frutas, fruits, certo? Vamos rever, só para lembrar as palavras, as frutas que nós vimos, porque a atividade vai ser com o vocabulário de frutos, novamente, certo? Então vamos lá pessoal, a postila, só para lembrar, na postila, na página 15, vamos rever as frutas, certo? Então abra na página 15 da sua postila de inglês, por favor, please. Então vamos lá, página 15, quais são as frutas, nós já vimos e você já conhece, certo? Vamos falar mais uma vez, só para vocês relembrarem e gravarem mais ainda na memória, ok? Então vamos lá, fruta por fruta. Apple, repitam por favor, apple, que significa maçã, você pode ver na imagem, certo? Na postila, página 15. Próxima fruta, banana, que significa banana, ok? Mas é mais fácil, né? Próxima, orange, que significa laranja. Lembrando, vão repetindo em casa o que o tio falar, certo? Próxima fruta, watermelon, que significa melancia, ok? Próxima, lemon, que significa limão, ok? Próxima, strawberry, strawberry, que significa morango. Próxima, pineapple, que significa, como você pode ver, abacaxi. E a última, pear, que significa pera, ok? Simples demais. Próxima, após esse resumo, na página 15, vamos até a página 19, certo? Página 19, o que eu vou pedir aqui, que vocês façam uma pesquisazinha, certo? Então, qualquer coisa, vocês pausam a aula, vai lá fazer, e volta, ou então, quando a aula acabar, vocês vão, certo? Peçam ajuda, peçam ajuda do papai e da mamãe, certo? Pesquisem livros, livros que vocês têm do ano passado, de algum outro canto, certo? Livro de inglês, pesquisem dicionário, ou até mesmo na internet, certo? Que é mais perto, vocês já estão com acesso à internet, porque estão assistindo esse vídeo, então fica mais fácil. Então, peçam ajuda do papai e da mamãe, ok? O que eu vou pedir para vocês vão fazer aqui, é uma pequena pesquisa, como? Veja bem, a terceira questão da página 19 diz, pesquise uma fruta diferente das que você estudou, certo? Então, essas que acabamos de ver na página 15, vocês não vão usar agora, certo? Então, pesquise uma fruta diferente das que você estudou, desenhe ou cole a imagem dela e escreva o seu nome em inglês, certo, pessoal? Ou seja, é uma fruta que a gente não viu na aula de hoje, nem na outra, ou seja, é uma palavra nova. Então, você vai ter que pesquisar alguma fruta que não apareceu aqui na aula, pesquisa o nome dela em inglês, pesquisa uma imagem, ou você recorta para colar nessa parte da apostila, ou você desenha e pinta, certo? E coloca o nome embaixo da fruta em inglês. Muito importante, tem que ser em inglês, certo? Lembrando que a disciplina é em inglês, então o nome da fruta tem que estar em inglês, ok? A próxima questão, e última, certo? Para a gente fechar esse assunto de frutas, diz o seguinte, página 20, encontre e pinte a fruta no desenho abaixo. Encontre e pinte a fruta no desenho abaixo, certo? Então, nesse desenho abaixo tem uma fruta, só que ela está meio que escondida porque tem vários riscos e traços por cima dela, certo? Então, você vai ter que identificar que fruta é essa, os pedaços dela, juntar a questão junto, certo? Mas só a questão cortada, pintar a fruta, identificar que fruta é e depois que vocês encontrarem, embaixo do desenho tem os nomes das frutas que a gente viu, certo? Quando você encontrar essa fruta da imagem, o nome dela vai estar no meio dessas e você pinta só o nome dela, certo? Então, pinta a fruta em cima da imagem e pinta o nome dela embaixo, ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje foi essa para fechar o assuntozinho de frutas, sobre frutas, certo? Se divirtam fazendo atividade, a pesquisa também, ok? É mais importante ainda Se divirtam, pintem, peçam ajuda do papai e da mamãe Se cuidem e até a próxima, espero vê-los em breve Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri